Tinha tudo para ser uma grande festa ontem no Pradão. O Independente não jogava diante de sua torcida há 113 dias. Estreava seu uniforme na cor azul e vinha de vitória espetacular e de virada em Capivari na estreia da Copa Paulista. Mas foi tudo ilusão. O público foi decepcionante. Pouco mais de 200 torcedores. E o resultado, mais ainda, vitória dos visitantes. Desde o início do jogo, o Independente apresentou falhas na marcação, em especial pelo lado direito da defesa. Jogadores que se destacaram em Capivari ficaram devendo o futebol, em especial o meia-romarinho. Aos 13 minutos, Douglas passa fácil por Clayton e cruza na medida para Flávio. O goleiro Alex faz essa defesa sensacional. O primeiro ataque galista foi apenas aos 17 minutos, com o improvisado lateral Técio. Em seu único lance de perigo no jogo, Romarinho arrisca e Neto segura. Flávio continuava sendo o ponto de referência no ataque quinzista. Na melhor chance galista no jogo, Bruno Morales recebe lançamento de Clayton, aparece livre no ataque e toca na saída de Neto. A bola caprichosamente não entra. Só que Douglas continuava infernal no ataque do quinze, dando um enorme trabalho à defesa galista, em especial ao goleiro Alex. Baiano, apagado no jogo, serve Henrique. O volante bate, mas o desvio em Will salva o quinze de Piracicaba. Fim do primeiro tempo, 0x0 no placar. O quinze volta de uniforme novo, agora sim, o tradicional. Nem bem teve início a etapa complementar, e o quinze abre o placar. Jogada individual de Denis, que acerta esse tiro seco, no canto de Alex, 1x0. O Inhoquim continuava dominando as ações, e Marlon de falta, obriga Alex a se esticar todo para defender. Em outra falta cobrada por Marlon, André Cunha, ex-lateral do Palmeiras e da Ponte Preta, escora por cima. O galo quase empata nessa falta cobrada por Henrique. Em outra investida do quinze, Marlon lança André Cunha, que emenda de primeira para fora. Douglas continuava dando trabalho para a defesa galista. Ele bate cruzado para a defesa de Alex. Douglas de novo. Ele escapa pela esquerda e rola para William, que perde o gol mais feito de sua carreira. Esse lance poderia perfeitamente entrar para a galeria do inacreditável futebol clube. Em uma de suas raras jogadas de ataque, Baiano faz tudo certo. O arremate passa raspando a trave de Neto. Aos 46 minutos, escanteio cobrado por Bruno Morales e Técio Cabeceia. Fim de jogo, Independente 0, 15 de Piracicaba 1. Renato, como explicar essa queda de produção, vindo de uma vitória, agora uma derrota, mas enfim, o Galo num todo não conseguiu produzir ofensivamente o que produziu no último jogo. O que aconteceu? Bom, acho que não foi que a gente caiu mesmo. O Galo tentou, buscou. Uma falha que a gente teve, ele chutou em gol e saiu o gol deles. Mas ofensivamente falando, na primeira partida o Galo teve várias oportunidades de gol. Teve uma com o Morales hoje, no finalzinho uma cabeçada que o zagueiro tirou em cima da linha. Deixou de produzir um pouquinho mais. Deixamos, acho que o sol também atrapalhou um pouco, 10 horas da manhã, acho um horário muito ruim. Mas trabalhar essa semana, que quarta-feira tem mais contra o Guaçuano. Guaçuano, quarta-feira, como você bem frisou, qual que é a expectativa para o jogo? Vamos buscar, sair daqui e buscar os três pontos lá. Wagner, o time correu, os 90 minutos, mas a vitória não veio, né? Qual que é a sua avaliação do jogo? O que nós demonstramos na última partida, em termos de posse de bola, de qualidade na saída, nós erramos muito hoje. Infelizmente, erramos algumas coisinhas. É normal, a gente tenta sempre fazer o melhor e hoje não aconteceu. Erramos os passes, que a gente bate muito em cima disso daí, de trabalhar a bola, de envolver o adversário. Lá fora aconteceu, eles vieram para cima, a gente tocava muito bem a bola, saia muito bem nos contra-ataques. Mas hoje, infelizmente, não deu certo. Como eu falei, nós erramos e, como eu falei, a gente é ser humano, a gente erra, eu errei. Assumo toda a responsabilidade, não são os atletas, eu coloco o que a gente tem de melhor. A gente está preparando sempre durante a semana e, infelizmente, não deu certo. A gente fica triste por causa da torcida que compareceu, incentivou. Os meninos correram, sem dúvida nenhuma, correram, estão de parabéns. Mas eles podem render muito mais e, com certeza, vão render. Taticamente falando, com relação à equipe de Capivari e o 15 de Perascaba, o Capivari não deu mais espaços e, por isso, que o Independiente jogou mais ofensivamente? É, porque o Capivari abriu, ele abriu os alas, deixava bem rente a linha. Então, teve muitas chances de a gente sair por dentro, puxando os contra-ataques. O time do 15, não, o time do 15 fechava um pouco mais no meio campo, sempre tinha muitos jogadores no meio campo. Então, atrapalhou um pouco. Mas, não adianta ficar chorando, a gente tem que, essa semana, novamente, ter um jogo quarta-feira à noite. Vamos focar novamente e dar motivação para os atletas que, como eu falei, é um campeonato difícil, uma chave difícil. A gente tem condições de dar a volta por cima.